Temos aqui o projeto de duas habitações minadas, em que nós pretendemos estudar como é que é a relação destes edifícios com a luz solar. A luz solar e a sombra podem ser ativadas do seguinte forma. Nós viemos aqui a View e clicamos em Shadows, ele vai-nos possibilitar visualizar o objeto com sombras, como podem verificar, embora o desto lado não esteja bem estudado, mas podem ver, já temos aqui sombras e conseguimos perceber como é que é a relação deste edifício com a luz e a sombra. O que é que sucede nesta situação? O que é que sucede que nós estamos a trabalhar de modo empírico, por defeito, o SketchUp coloca estes modelos todos no Colorado, nos Estados Unidos, que é onde está a ser desenvolvido o SketchUp e vamos ter, primeiro, para estudarmos isto de uma forma mais séria, vamos ter que georreferenciar, portanto, estes edifícios para trabalharmos corretamente. Para isso, o que vamos fazer, vamos aqui a Window e selecionamos Model Info. Ao selecionarmos Model Info, ele diz-me que este modelo ainda não está geolocalizado, portanto, vamos fazer. Para isso, clicamos aqui em Add Location e ele vai-nos automaticamente ligar ao Google Maps para caso esta localização já está encontrada, mas basicamente o que temos é que ir aqui procurar o local onde encontramos o nosso edifício, clicar em Select Region, definir uma zona o tão abrangente quanto possível e, de seguida, clicar em Grab. Automaticamente, o nosso modelo vai-se aproximar daquelas coordenadas. Vou agora fechar. Mas ainda não está completamente correto porque o edifício não está bem, bem no sítio onde deveria estar. Tenho aqui algumas incongruências para resolver. Então, o que é que eu vou fazer? Vou mover o edifício. Vou selecioná-lo todo. Portanto, eles são duas componentes separadas. em que se eu fizer alterações no meu ou tem repercussões no outro, portanto, eu vou agora mover desde este canto e trazê-lo para este alinhamento. E ainda não está a 100%, portanto, ainda vou ter que regulá-lo um pouco para ele ir realmente para o local, portanto, vou agora usar a pegamento da Rotate e vou pegar neste ponto e rodá-lo para aqui. Pronto. Agora sim, já tenho o meu modelo já referenciado. Vamos aqui visualizá-lo de outra forma e consigo, então, ver o efeito da luz a entrar na casa, portanto, com a sombra que é projetada pelos elementos arquitetónicos. Agora, vamos ver como é que este edifício estaria, por exemplo, numa determinada altura do ano, numa determinada hora do dia. Para isso, vamos aqui do lado direito ao Default Tray e vamos clicar aqui em Shadows e vamos agora definir primeiro qual é o fuso horário em que vamos trabalhar. Vou pôr o TC0 e a hora do dia. Portanto, eu vou começar por definir este edifício ao meio-dia. Cá está. O edifício está quase virado a sol, portanto, é natural que a sombra seja projetada para aquele lado, quase ao eixo. E agora, o dia do ano. Portanto, eu vou clicar aqui e vou definir, por exemplo, no dia 15 de Agosto. E ele vai-me dizer, precisamente, que no dia 15 de Agosto, ao meio-dia, a luz está a projetar-se naquele local. Como podem ver, ainda bate no vidro e vai bater naquele local de soalho. Agora, vamos ver o seguinte. Imaginem que eu quero que a luz não entre, portanto, não bata diretamente no vidro no dia 15 de Agosto ou ao meio-dia. Aquilo que eu vou ter que fazer vai ter que ser prolongar estas palas, de modo que elas sombrearem totalmente o vidro. O que eu faço agora é um duplo-clico aqui. No duplo-clico tenho uma componente dentro de outro componente. Vou à ferramenta Push & Pull e vou aumentar meio-metro estas palas. E, como podem ver, neste momento, tanto neste piso como no piso de baixo, a luz já não incide diretamente sobre o vidro. Portanto, nem sequer um bocado do vidro. Vou agora fazer aqui duplo-clico no exterior para sair da componente, da edição da componente. E vamos agora aqui definir o seguinte. Eu vou clicar aqui no 12 e tenho aqui as setas para cima e para baixo. Ao aumentar ou diminuir, eu estou a fazer incrementos de uma hora. Ou seja, eu, para várias etapas do dia, várias horas do dia, consigo verificar como é que é o comportamento, desde, por exemplo, às 6 da manhã, em que provavelmente o sol está a nascer até às 8 da noite, em que já não existe sol. Portanto, eu consigo, de certa forma, simular a passagem do sol para o edifício e perceber até que ponto o meu edifício está devidamente protegido no verão. Portanto, para não aquecer desnecessariamente e aumentar o consumo, por exemplo, de aparelhos de ar-condicionado, no meu caso. A mesma coisa aqui neste piso de baixo. Vou editar a componente dentro da componente e vou aumentar esta pala, alguns por aqui. e agora também permite estudar a evolução ao longo do dia da luz solar. Como podem ver, o SketchUp não é só uma ferramenta de desenho, mas pode ser uma ferramenta extremamente útil em termos de projeto, especialmente quando estamos a falar de coisas extremamente importantes e muito valorizadas hoje em dia, como seja o estudo da energia solar térmica, portanto, passiva ou ativa, num edifício. Portanto, e conseguimos simular muito facilmente o comportamento do edifício em função do sol, em função das estações do ano e em função da hora do dia. Legenda Adriana Zanotto